MÚSICA Tudo bem? Vocês lembram desse vídeo aqui? MÚSICA 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 Essa aqui é a Subada A filha de um grande amigo meu Então eu pedi pra ela ubear e contar uma história também Então como você já deve ter visto no último vídeo Eu pedi pra Cristina Bava A Cristina Bava é a irmã da Subada E a Subada como já estava no canal Fala assim Poxa Estava tocando Agora A gente Foi Agora Falta Contar uma história Então Subada Tudo bom? Tudo bom pra você? Ela fala um pouquinho de português tá? Então Mas também Assim como o outro vídeo, eu vou pedir para o pai dela traduzir, o pai dela está aí atrás da câmera. Então, primeira coisa que eu queria saber, você morre na Índia há muito tempo? Sim. E você gosta da Índia? Tem alguma coisa especial para você? Que você goste daqui? Sim. Eu goste do ambiente espiritual, tem alguma coisa, ou de voz e sentido, sendo muito especial. Como você, né? Então, eu queria que você me contasse uma história. Você pode me contar uma história? Uma história dos espíritos, alguma coisa antiga? Então, certa vez, existia um grupo de homens que eles eram cegos de nascença. Então, eles estavam caminhando e eles chegaram próximo a um elefante. Então, um começou a tocar a tromba do elefante. Então, ele falou, elefante é como uma serpente. Então, o outro cego, ele começou a tocar na barriga do elefante. Ele falou, oh, não, isso é um barril. Aí ele falou, ah, não, elefante é que nem um barril. E o outro começou a apalpar as pernas do elefante. Ah, ele falou, ah, elefante é que nem um pilar, uma coluna. E um começou a tocar o rabo do elefante. Não, elefante é que nem uma corda. Então, os cegos estavam tocando diferentes partes do elefante e eles não puderam chegar a uma conclusão de como era o elefante realmente. Então, essa história é similar, assim, aos cientistas modernos. Então, eles estão tentando examinar, os cientistas estão tentando examinar esse mundo que nos rodeia com os instrumentos dele, o telescópio. Então, um olha de uma maneira e pensa que, ah, é tudo plano. A Terra é tudo plano. Então, outro cientista, ele observa de outra maneira e diz, não, a Terra é redonda. Então, um olha de um ponto de vista, outro olha de outro ponto de vista e, assim, a gente não pega a imagem completa. Então, quando a gente adquire conhecimento, a gente tem que tomar cuidado que a gente não está adquirindo conhecimento de uma pessoa que é cega. E quem é a pessoa que pode ver o melhor é o Deus, porque ele está lá, ele pode ver tudo. Então, qual é a pessoa que pode ver melhor, que tem uma visão melhor é Deus, porque ele está lá em cima e ele tem uma visão perfeita, ele pode ver tudo. Então, a nossa melhor fonte de obter conhecimento é as pessoas que obtêm o conhecimento delas de Deus. Então, a minha mensagem para vocês é que, se vocês estão à procura de conhecimento, tentem adquirir esse conhecimento de uma pessoa que pode ver as coisas como elas são, não de um cego. Então, você que está aí, não esquece, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Então, até a próxima aqui, um pouquinho da Índia. Tchau, tchau.